E aí, gente! Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Sabrina Rezende e no vídeo de hoje é a atualização do InstaDé. Enfim, chegou! Pra quem não sabe o que é um InstaDé, o InstaDé é um InstaMod, um dos melhores InstaMod. Na verdade, assim, pelos testes, o melhor InstaMod. Eu te desafio a você fazer o teste, postar depois lá nos seus stories e me contar se valeu a pena ou não, tá bom? Esse sim, eu digo. Faça o teste, porque ele muda muito a qualidade dos seus stories. Acredite. E Sabrina, o que é um InstaMod? Tô perdido! Gente, eu falo muito sobre InstaMod aqui no canal, acho que desde 2019, se eu não me engano. InstaMod é um Instagram modificado, ou seja, mais otimizado para o Android. Então, assim, vale muito a pena você usar. Não tem problema algum, não tem nada fora da regra, assim, de perigo de você ser excluído, banido, bloqueado pelo Instagram. Fiquem seguros, eu uso desde 2019 vários InstaMods, já baixei vários e nunca aconteceu nada com a minha conta. Não tem isso de engajamento cair, visualização, não entregar os posts. Isso nunca tem a ver com o InstaMod. E sim, na verdade, com o teu próprio conteúdo, que você tá deixando alguma coisa ali passar despercebido, tá bom? Bora aprender primeiro como fazer o download, que eu já vou te ensinar quais funções você ativa e quais eles já tem disponíveis assim que você baixa ele, que é muito top. Hoje eu peguei o A7, que era o meu antigo celular, A7 2017. Hoje em dia é o celular que fica com a minha mãe. Pra mostrar pra vocês, na prática, a melhora, né? Aproveitando também pra atualizar o Instagram dela, né? Inclusive, segue ela lá, ó. Ela faz várias delícias. Se você for aqui do Rio de Janeiro, do Rio de Caxias, enfim, segue ela, ó. Ela faz várias delícias de bolo de pote, posta felicidade, vai ter outros lançamentos aí. E ela posta vários stories, né? E aí ela precisa que a qualidade seja boa. Por conta disso, eu vou baixar o novo InstaDare no celular dela pra agora usar o InstaDare. E a gente vai ver agora, na prática, a diferença de qualidade, tá? Antes que perguntem, esse tema é um tema que eu já falei aqui no canal. Vou deixar aí pra vocês o vídeo aí no izinho, onde eu falo sobre os temas da Samsung, né? Os melhores. Aí na descrição vai ter o link do meu site. Vocês vão clicar nesse link. Vai abrir essa página aqui, obviamente, no meu site pra vocês, tá? Deixa eu carregar aqui. Ó, carregou. Aqui vai ter duas opções do InstaDare. Ou o InstaDare original ou o InstaDare clonado. O que seria isso, Sabrina? O InstaDare original, você desinstala o aplicativo oficial do Instagram e baixa esse, entendeu? E aí você vai ficar usando um Instagram só. Não tem problema nenhum, tá? Ou... Não, Sabrina, eu quero usar um Instagram oficial. E também quero usar um Instagram clonado. Aí você vai baixar essa opção aqui, entendeu? É o que normalmente eu uso. É um estandar clonado. Então eu vou clicar aqui no clonado. Depois disso, vamos clicar aqui, ó, na setinha pra baixo. Pra começar a fazer o download. É normal aparecer essa mensagem aqui. Você clica mesmo assim em baixar, tá? Ó, bota aqui, ó. Baixar. Download concluído. Vou clicar aqui em cima pra gente efetuar a instalação. Ó, abri aqui. E eu vou clicar em instalar. Instalação concluída. Vou clicar aqui, ó, em abrir. Pra gente poder fazer o login. Eu vou colocar aqui, ó, em entrar. Estamos dentro. E pra mostrar pra vocês uma das funções muito legais que tem no InstaDare, né? É que você consegue pressionar aqui, ó, e decidir qual parte do vídeo você quer assistir. Normalmente a gente tem que esperar o vídeo acabar, pra recomeçar, pra você ver uma parte específica dele. Então, aqui no InstaDare, você pressiona a tela e decide se você quer ir pro final. Ah, não, pera. Quero ir pro início. Você volta no início. Ah, não, pera. Quero ir pro meio. Aí você vai pro meio, entendeu? Outra coisa que também dá pra poder fazer é você baixar mídias, né? Posts que você olha no Instagram. Isso serve pra vídeos e fotos. É só você clicar aqui, ó, nessa setinha pra baixo. E aí você permite, né, o acesso e tal. E o download vai ser iniciado, tá vendo? E aí depois você vai lá na sua galeria e o vídeo estará lá. Com música até, ó. Show, né? Porque normalmente quando você baixa o Reels, ele vem sem áudio. Quando você baixa normalmente pelo Instagram oficial. Outra coisa muito legal também serve para Stories. Então você clicando aqui no Stories, por exemplo, ela decide, sei lá, vir aqui. Ela vem aqui nos três pontinhos e clica em baixar. É outro recurso aí que também é possível fazer nele e que eu gosto muito, muito, muito. Porque aí você não precisa tirar print, você vai lá e salva e tá tudo chuchu, beleza, tá? Vim aqui nos Stories porque nós vamos ativar algo que é bem legal. Ó, vou botar aqui, ó, permitir. Se o seu não apareceu o Reels de primeira, tá vendo? Aqui o dela apareceu. Você fecha o aplicativo e abre novamente que vai aparecer o Reels, tá? Então aqui no dela tem tudo certinho. Ó, tem os filtros que ela tem no Instagram oficial. E aqui tem alguns recursos. Ó, tá vendo que não tem um recurso aqui de colagens? Nós vamos ativar agora que isso fará total diferença. Você vai pressionar essa casinha aqui, pressionar, ó, em cima dela e vai abrir essa função pra você. Lembrando que isso aqui é no estandé, tá, gente? Não vou fazer isso no Instagram oficial ou não que não vai funcionar. Nós vamos vir aqui nesta opção, Modife Quick Experience Setting. Clicou. Aqui você vai escrever a seguinte frase. Gallery Sticker. Tá vendo? E vai surgir essas opções que estão desativadas. Você vai ativar. Outra função que vale a pena você ativar é a 1440, que é a da câmera. Você ativa também. E outra que vale a pena você ativar é essa aqui, ó. Quandet. Você escreve essa palavra aí que, pra mim falar, não funciona muito bem. Aí você vai ativar essas aqui da parte do Direct. Ativou. Tudo show. Aí o que você faz? Você fecha o aplicativo e abre novamente. Vim aqui no Stories dela. Então, ó, vou tirar aqui uma foto aleatória. E o que a gente acabou de ativar é justamente essa função aqui de colagens que só tem para o sistema iOS, né? Para os iPhones. Clicando aqui você consegue puxar qualquer foto ou vídeo da sua galeria. Entendeu? Então aqui, ó, tem um vídeo que a gente acabou de salvar. Ele só fica sem som, tá? Também consegue puxar uma foto. Tá vendo? E aí você consegue estar fazendo várias sobreposições de vídeos e fotos. Então, um dos truques que eu mais curto, porque você pode estar falando. E tá mostrando um exemplo de algo. Você pode clicar aqui na pessoa e botar em responder. E aí você vai responder exatamente essa mensagem que a pessoa te enviou, entendeu? Então, foram essas funções que nós ativamos. Eu boto aqui, ó, boa noite, por exemplo. E aí a pessoa vai saber que eu vou estar respondendo o que ela acabou de falar, que era um exemplo aqui, né? Agora sim eu vou responder ela. Tem outras funções também, mas eu não vou explicar tudo novamente nesse vídeo, porque eu fiz um vídeo recente. E eu mostrei todos os outros recursos que você pode ativar dentro dos Instamod. Eu vou deixar o link aqui, ó, pra você, que você ativa outras funções. Por exemplo, as fontes animadas, pra você que não tem, tem como você ativar. É só assistir pra você ativar e aí ter muito mais coisas pra você fazer dentro do seu Instamod, tá bom? Nós vamos vir aqui, ó, nos três pontinhos. E vamos vir em Insta de Setting. Você vai vir nesta opção aqui. E tá vendo que tá todas essas opções desativadas? Então você vai ativar. Que aqui é pra poder subir seus Stories com qualidade máxima, Reels, IGTV e também Fotos. Essa aqui já tava ativada, né? E aí você ativa essas outras, porque aí vai ficar tudo chuchu beleza e vai dar certo. Outras funções que vale a pena você conhecer e caso você queira ativar, é vindo aqui, ó, no Insta de Setting. Aqui você vai ver várias funções, né? E aí você vindo aqui em Ghost Mode, não sei nem se é assim que fala, gente. Você pode escolher algumas funções pra poder ativar. Por exemplo, a primeira é pra não marcar, né, que você leu o Direct de alguém. A segunda é pra não mostrar que você está digitando, né, lá no Direct. Que muitas pessoas se interessam, já me perguntaram até aqui no canal. É como não marcar que você viu o Stories de alguém. Então aqui, ó, você pode ativar. E aí não vai ser mostrado pra pessoa que você tá vendo o Stories que você viu. E a última é pra você entrar, por exemplo, nas lives e a pessoa não vai ver que você entrou, né, que você está ali assistindo a live. Então, são outras funções legais aí pra quem gosta, pra poder ativar. E aqui no MISC, sei lá, outra coisa que eu não sei falar direitinho, você pode ativar outras funções. Por exemplo, eu ativei essa aqui, ó, de não cortar o Stories, mas também tem como você ativar o indicador de quem te segue e quem não te segue. Aí você vai no perfil de alguém, vai mostrar bem ali perto de um nome se ela te segue ou se ela não te segue, entendeu? Aí você pode também ativar aqui. E como vocês podem ver, a live tá funcionando normalmente, né, pra quem baixou o Instagram ou viu que não tava funcionando a live. Mas aí no Instander tá funcionando tudo certinho, você pode clicar e assistir de boa as suas lives que não vai gravar, não vai dar erro, tá bom? Então, só baixar, só baixar, gente, é muito bom. De uma foto tirada pelo A7 no Instagram normal, oficial, e outra foto tirada pelo Instander, que é o Instamod. Aí vocês já vão conseguir comprovar a diferença na prática. Não só nesse vídeo, sem deixar aquele like do dia e se inscrever no canal, estamos rumo às 230k da Mania de Rosto. Então compartilha esse vídeo com um amigo seu, com uma amiga sua, que gosta de postar Stories e que tem um celular que não é tão bom, mas quer postar Stories com mais qualidade. Compartilha com ele, que aí a gente chega em breve à nossa marca, falta muito, muito pouquinho. Façam o teste, de fato, fica da água pro vinho o seu Stories. E vale muito a pena pra você que trabalha com Stories, pra você que tem um celular que não é tão bom, mas quer entregar um melhor conteúdo, com maior qualidade, tá bom? Então é isso, o link aí pra você poder baixar tá aí na descrição do meu site. E é isso, fiquem com Deus, um grande super pobre beijo, até o próximo vídeo. E tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho